Barney e seus amigos Barney nos ensina muitos jogos divertidos O ABC, o 1, 2, 3, também são seus amigos Barney quando vem brincar traz muita alegria Você poderá também viver essa magia Oi, pessoal! Achados e perdidos Ah, que dia lindo do parque Ouçam os pássaros Ouçam o... O que pode ser isso? Puxa, puxa Oi, Barney, tudo bem com você? Oi, Barney Oi, Tila, oi, Laura, oi... Vamos, BJ, onde você está? Oi, 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 tem que estar aqui em algum lugar Não está aqui Aqui também não está Então tá, podem ir na frente, alcançamos vocês depois, tá? Tá bom, tchau! Tchau, tchau! E aí, BJ? Está tudo bem com você, BJ? Ah, eu não consigo encontrar o meu avião E eu já procurei por toda a parte Duas vezes É como se ele tivesse desaparecido Ah, olha só! Eu achei meu skate Mas como será que ele veio parar aqui? Ei, pessoal, venham ver isso Ah, muito bem! Aqui vamos nós Vamos lá O que foi, Laura? Eu vou deixar isso bem aqui Então, o que é, Laura? Vejam, o circo está na cidade Nossa, legal, legal! Não seria ótimo se todos nós pudéssemos ir? Bem, talvez a gente possa Vejam o que eu tenho aqui por acaso E horas! Que legal! Nós vamos ao circo! Vai ser tão divertido Tô ansiosa pra ver os acrobatas Adoro o domador de leões Vamos brincar que estamos lá agora mesmo O que é? O que é? Há um circo na cidade Que acaba de chegar Tem muitos cavalos Cavalgando sem parar Palhaço vai fazer A plateia toda rir Você vai se divertir A banda vai tocar Para o show anunciar Balões e algodão doce Poderemos encontrar Muitas brincadeiras E magias pelo ar O circo vai apresentar Tem malavaristas Trapezistas tem também Quando eles sobem E descem no trapézio Todos fazem Quero ver no picadeiro O domador de leão Vai ter muitos doces E pipoca de montão O palhaço atrapalhado Escorrega e vai ao chão Lá no circo é assim Alegria não tem fim Vamos pessoal Vamos lá Espera PJ O espetáculo só começa a tarde Mas isso é daqui Um tempão O tempo vai passar mais rápido Se pensarmos em coisas divertidas Para fazer Eu já sei Vamos jogar basquete Segura Barney 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 Eu posso tomar conta das entradas Até chegar a hora da gente ir Não sei se é uma boa ideia Ah PJ Você tem certeza De que consegue mesmo Fazer isso Ah tá bom Eu sei que teve Umas duas vezes Que eu não fui muito cuidadoso É Como naquela vez Em que esqueceu De guardar meus patins E choveu Ai 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 E quando deixou A luva de beisebol Embaixo da árvore O pato fez um ninho nela Ah mas isso foi O velho BJ Agora você tá olhando Pro novo e melhorado BJ Pode acreditar Que eu vou ter muito cuidado Com as entradas Pode contar comigo Pode contar comigo Quando precisar Eu estarei por perto Para ajudar Eu, você Você e eu Nos divertimos juntos Toda hora Eu vou ser Serei o melhor Serei o melhor Amigo pra valer Isso aí Pode contar comigo Pode contar comigo Quando precisar Quando precisar Eu estarei por perto Eu estarei por perto Para ajudar Para ajudar Um parceiro Amigão Amigão Pra brincar comigo Ao seu lado Estarei Lado a lado Lado a lado Não me deixarei Vamos lá pessoal Bom é ter amigos Sou feliz assim Formamos uma equipe Juntos até o fim Juntos até o fim Bom é ter amigos Eu sou feliz assim Formamos uma equipe Formamos uma equipe Juntos até o fim Bom é ter amigos Então Barney Eu posso ficar com as entradas Para o circo Acho que pode BJ Aqui estão Valeu Eu já planejei tudo Vou deixar as entradas Aqui Guardadinhas Na minha mochila Muito bem BJ Vamos lá pessoal Vamos fazer umas cestas Até chegar a hora do sim Vamos Vamos lá É Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Isso aí Isso Vamos ver Não dá pra jogar tudo isso Nas costas Eu vou deixar aí Onde eu posso ficar de olho Vamos lá Vamos lá Atenção Sim Isso aí Muito bom BJ Deixa Deixa que eu pego Peguei Pronto Vai de boa Obrigado Vai vai Onde é que foi parar Cadê minha mochila Tem que estar aqui Em algum lugar Agora me diz Parece que minha mochila Criou pernas E foi embora Eu achei meu avião Agora que eu encontrei ele Só tenho que encontrar Minha mochila Ela tem que estar Em algum lugar Por aqui Onde será que ela está Ei Quem deixou minha bola De beisebol aqui Que droga Deixa eu ver Se ela Ei O meu bambolê está aqui Mas está tudo quebrado Caramba Ai 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 E agora o que eu vou fazer Eu não acredito nisso Puxa vida O que foi BJ Barney eu não consigo encontrar Minha mochila E as entradas para o circo Estão lá dentro O que eu vou fazer Tudo bem O que eu devo fazer 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 Quando não sei o que fazer Devo ficar troco Ou devo cruzar os braços Contar os tic tacs do relógio Quando não sei o que fazer O que eu devo fazer O que eu devo fazer O que eu devo fazer Quando não sei o que fazer Devo bater o pé Devo gritar ou não Oh não Devo ligar pra mamãe Cantar uma canção Vejam só que confusão O que eu devo fazer O que eu devo fazer O que eu devo fazer Quando não sei o que fazer O que eu devo 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 fazer Quando não sei o que fazer O que foi BJ Bom é que eu perdi As entradas do circo Essa não BJ O que eu devo fazer BJ estávamos contando com você Ai eu sinto muito Sinto muito mesmo pessoal Ei pessoal O que foi O que foi Vejam só o que eu achei Perdida na calçada Oh é a minha mochila São as nossas entradas Legal Obrigado por encontrar Dylan Acho que você ajudou o BJ A aprender uma lição importante Com certeza E eu juro que de agora em diante Eu vou cuidar bem melhor das coisas Legal BJ Obrigado pessoal Bom trabalho BJ Bom o tempo passou voando Porque agora chegou a hora do circo Uou Uou Nós estamos nos aventurando Teremos muita diversão Eu já sinto a sensação Nós estamos nos aventurando Não vejo a hora de chegar Pra curtir as coisas que tem lá Vai ser emocionante as coisas que verei Pipoca, limonada ou budão doce eu terei Os animais do circo nos esperam pra brincar Quando eles entrarem a plateia vai gritar Nós estamos nos aventurando Teremos muita diversão Eu já sinto a sensação Nós estamos nos aventurando Não vejo a hora de chegar Não vejo a hora de chegar Pra curtir as coisas que tem lá Eu vou ver os trapezistas bem lá nas alturas Os palhaços vão fazer muitas travessuras Elefantes, cavalos e tigres também vão desfilar Então emocionado todo mundo vai gritar Um grande viva Nós estamos nos aventurando Teremos muita diversão Eu já sinto a sensação Nós estamos nos aventurando Não vejo a hora de chegar Pra curtir as coisas que tem lá Não vejo a hora de chegar Pra curtir as coisas que tem lá Eu tô com as entradas 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 Muito divertido Essa não, onde foi que eu coloquei? Tava na minha mão Algum problema, BJ? O chapéu que eu ganhei no circo Eu não acredito que eu perdi Você não perdeu não, BJ? Eu não perdi? Está bem aí, BJ Eu acho que se minha cabeça Não tivesse grudada no pescoço Eu também perderia Obrigado, Riff Ah, que isso, BJ? Olha, pessoal Eu tenho muita sorte De ter amigos como vocês Ah, isso mesmo, BJ E todos nós temos muita sorte também Por quê, Barney? Porque temos um amigo como você Estou feliz por você Estar aqui a se divertir Podemos brincar, podemos cantar Com você é muito bom estar Com um amigo é sempre bom brincar É muito bom estarmos juntos a você Juntos podemos brincar e sorrir É muito bom se divertir Com um amigo é sempre bom brincar É muito bom estarmos juntos a você Juntos podemos brincar e sorrir É muito bom se divertir Juntos podemos brincar e sorrir É muito bom se divertir Tchau, tchau É hora da caixa de música do Barney As rodas do ônibus rodam, rodam Rodam, rodam, rodam As rodas do ônibus rodam, rodam Pela cidade Pela cidade Pela cidade Uma flor cheia de sol Peguei Obrigado Puxa, puxa, peguei Sabe de uma coisa, Barney? Às vezes, só jogar bola já me deixa muito, muito, muito feliz É, eu sei exatamente o que você quer dizer, Baby Bop Bom, eu sei o que me faz feliz E o que é, Bop? Ter amigos como vocês Puxa, puxa Gosto de brincar, correr, pular Há tanto para fazer Eu gosto muito mais E meus amigos vêm também Sempre juntos brincar É o que eu gosto mais Sempre juntos brincar Isso é o que me faz feliz Seja noite, seja dia A qualquer hora, em qualquer lugar Juntos é bom brincar Nossa brincada, Fábio Todo dia eu aprendo E cresço um pouquinho Mas eu fico mais feliz Estou com um amiguinho Sempre juntos brincar É o que eu gosto mais Sempre juntos brincar Isso é o que me faz feliz Seja noite, seja dia A qualquer hora, em qualquer lugar Juntos é bom brincar Sempre juntos é bom brincar Não consegui, espere aqui que eu já vou pegar Onde é que ela foi parar? Ah, você está aí Olha só Uma florzinha O que foi agora? Você parece tão triste Tão sozinha aqui Com quem você está falando, Baby Bop? Com a minha amiguinha nova Ah, Baby Bop Mas isso é uma flor Aham, é E um dia ela vai ser a flor mais bonita do parque Você pode estar certa, Baby Bop Ela só precisa de um amigo pra cuidar dela enquanto ela cresce Crescendo todo dia eu vou Dormindo acordada Crescendo sempre estou Eu vou ficando mais velha Não sou mais neném Estou crescendo E você também No mundo existem pessoas Que são altas ou pequenas Mas não importa o tamanho que tem Estou ficando mais velho Não sou mais neném Estou crescendo E ela também Crescendo todo dia eu vou Dormindo acordado Crescendo sempre estou Eu vou ficando mais velho Não sou mais neném Estou crescendo E você também No mundo existem pessoas Que são altas ou pequenas Mas não importa o tamanho que tem Estou ficando mais velho Não sou mais neném Estou crescendo E você também Estou crescendo E você também Ei, pessoal Agora vamos brincar na cabana Vem, Baby Bop É, isso mesmo Sabe de posta Muito bem Muito bem Muito bem Barney Você não acha que ela já deveria estar crescendo? Acho que ela precisa de mais luz do sol Essa árvore é como um guarda-chuva E faz sombra demais Então como que eu posso conseguir luz do sol Para a minha florzinha? Bom, vamos colocá-la em um vaso E depois podemos encontrar um lugar ensolarado para ela Tá bom Aham, muito bem Vamos, tchauzinho, florzinha Vamos, Barney O tempo está correndo Vamos logo Que legal Para fazer uma casinha nova para a minha flor Aham, aí está E um belo gole de água Pronto E uma fitinha amarela Com um laço bem bonito para a minha florzinha Barney, agora eu quero ler uma historinha para a minha florzinha Boa ideia Era uma vez uma estrelinha E fim Bom trabalho, Baby Bop Agora me siga Ah, tá bom, Barney Aqui tem um lugar bem ensolarado, Baby Bop Tá bom A gente volta para te ver mais tarde Pode começar a crescer Tchauzinho Tchau, tchau Olha só Olha só como ela está linda, Barney Aham, com toda certeza Agora está ficando muito tarde, minha amiga florzinha Então é melhor você ir dormir Boa noite, minha amiga florzinha Eu vejo você amanhã, tá bom? Boa noite Bom dia Ai, que frio Eu acho que o verão já acabou O que aconteceu? O que que eu fiz de errado? Você está com sede? Você está com frio? Vai ser divertido Ai, que frio É frio, mas eu posso Barney, Barney, Barney Olha o que que aconteceu com a minha florzinha Infelizmente o frio chegou, Baby Bop E a geada fez a flor morrer Eu sinto muito Nós também sentimos, Baby Bop É Ela era muito bonita Eu vou sentir muitas saudades dela, Barney Eu sei Quando a gente perde uma coisa que ama É triste É assim, é muito triste Quando perdemos algo que amamos Pode ser difícil esquecer Mas aprender a dizer adeus Também é uma maneira de crescer Mas não fique triste Que vem outro dia E a luz do sol lhe trará alegria Estar com amigos é bom nessa hora E a tristeza irá embora Tomara que sim Você pode estar triste por dentro Eu estou Entendo esse momento Aperta o seu coração Os sentimentos vêm e vão Mas não fique triste Que vem outro dia E a luz do sol lhe trará alegria Estar com amigos é bom nessa hora Que a tristeza irá embora Barney, eu queria muito que o amanhã chegasse logo Eu sinto muito que sua flor tenha morrido, Baby Bop É, ela deixava o parque todo um pouco mais bonito É, isso é verdade A gente pode fazer alguma coisa para ajudar, Barney? A melhor coisa que podem fazer agora é serem amigos dela Baby Bop, sabemos que está triste Mas se precisar de alguma coisa, estamos bem aqui Obrigada pessoal Os amigos especiais são coisas para se guardar Porque sempre estamos juntos a estudar ou brincar Quando alguém está muito triste A gente tem que ajudar Amizade Traz alegria e é coisa para se guardar Muito bem Amizade Traz alegria e é coisa para se guardar Amizade Amizade Traz alegria e é coisa para se guardar Obrigada pessoal Ainda bem que vocês são meus amigos Sabia que tinha visto em algum lugar Visto o que, Eva? No meu livro da biblioteca, uma foto de uma flor igual a da Baby Bop Ah, é mesmo? Nossa, olha só essa daqui E essa aqui? Algumas flores vivem muito pouco Mas outras dormem no inverno quando está frio E voltam à vida quando está quente Na primavera, o parque estará cheio de lindas flores novamente E eu vou estar aqui para ajudar a cuidar delas E nós também Muito obrigada mesmo pessoal Eu amo muito todos vocês E nós amamos você Baby Bop Às vezes nos sentimos felizes e outras nos sentimos tristes Mas seja como for Podemos compartilhar esses sentimentos com aqueles que amamos Amo você Você me ama Você me ama Somos uma família feliz Com um forte abraço e um beijo lhe direi Meu carinho é pra você É pra você Padre, eu acho que vou fazer um lindo desenho da minha florzinha querida É uma boa ideia, Baby Bob vai poder olhar pra ela sempre que se sentir triste Tchau, Padre, tchau, 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 baby Bob, até mais tarde, tchau Legendas por TIAGO ANDERSON